Dentinho, puxa uma moda bonita especial, bora lá? E aí, pai, tudo bem? Bom demais! Quem gostou dessa música aqui, deixa o like e deixa nos comentários como você quer viajar e tocar. Fica a mão! Fica, amor, por favor, não diga, vou Fica junto e contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você se vai embora Oi, vem bailar, vem me atrai, solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você se vai embora Fica, amor, por favor, não diga, vou Fica junto e contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você se vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você se vai embora Boa, dentinho, top demais, é nóis! Quem gostou dessa música, deixe o like e deixe nos comentários o que você achou desse vídeo Falou! Tchau!